Música Tava suave, quieto de nave pela ZN Montado uma nova e tauro Só quem não deve, não tem, eu tô vendo Só registrei, da massa tá na sessão Chama as grupas e das festinhas Que hoje o pai vai dar plantão Só com golzeira de enganado Dobrando aqui nenhuma cara de maloca Só pode ser tubar Desfila 30 por hora até o Zé Povincana Soca da bombeta preta e deixa essas beats acenar Deixa esses beats rolar Dona de fazer uns money, peça as patricinha olhar Pô meu som nos seus iPhone, então vamo Moleque se quer a picadilha monstra Bolado eu largando rimas e colecionando onças Na frente o camisa 10 do vale Meu time é grande, essas gatas querem me ouvir Me aumenta nos seus falantes Mil drinks pra nós brindar A essência vem da raiz Sua cara é da meu malote Vê minha família feliz Na frente os camisa 10 do bonde da Massacan Progresso pros meus irmãos Corpo são, mente insana Quem mereceu chegar Deu a vida pra daqui Jamais sucumbirá O foco é progredir Na frente os camisa 10 do bonde da Massacan Progresso pros meus irmãos Corpo são, mente insana Quem mereceu chegar Deu a vida pra daqui Jamais sucumbirá O foco é progredir Minha caneta segue pesada Várias madrugadas sim Segue o beat no repeat Eu vou acordando os vicinhos Meu chapá Olha essa fita que nós tá vivendo E presta atenção Tudo que eu passei foi aula Pra eu aprender essas lições Vários venenos sofridos E quem tava comigo vai poder se dar E quem soube chegar E quem tinha no peixe as ideias Que consta pra desenrolar Nós não é qualquer um Nunca foi Tá entendendo? Se orienta pra falar Se não vai ficar pequeno Quero grana de gente grande Quinhentos mil por sessão Quero um Opala marrom Pôr minha mãe numa mansão E ver os playboy entrando em danger Quando o meu bonde atracar Depois vim pagar uma lasca Quando escutar nós rimar Cheguei Botando pânico Igual os filmes de terror Num naipe de vagabundo Pique de rimador Cara feio é pra minha fome Nem adianta reclamar Tá em choque Liga pro Batman A firma é forte Na frente os camisa 10 Do bonde da Massacã Progresso pros meus irmãos Corpo são Mente insana Quem mereceu chegar Deu a vida pra daqui Jamais sucumbirá O foco é progredir Na frente os camisa 10 Do bonde da Massacã Progresso pros meus irmãos Corpo são Mente insana Quem mereceu chegar Deu a vida pra daqui Jamais sucumbirá O foco é progredir Mente insana 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 Mente insana